Ocorrido no dia 27 de março de 1977, o episódio que provocou 583 mortes foi resultado de uma série de falhas e imprevistos. O avião se desmanchou. Esse foi o relato do piloto que sobreviveu ao maior desastre aéreo da história. Tudo começou com uma bomba, mas foram o cansaço, a desatenção e a pressa que levaram a um desfecho inacreditável. Para você que tem medo de viajar de avião, saiba que o maior acidente aéreo da história aconteceu em solo. Domingo 27 de abril de 1977, uma pequena bomba explode em uma floricultura no aeroporto de Las Palmas, sem maiores danos. Uma ligação anônima assume a autoria do atentado e diz ter outra bomba, o que decreta imediatamente o fechamento do aeroporto. A outra bomba, que nunca foi encontrada, selaria o destino dos passageiros que estavam a mais de 100 quilômetros de distância. Falhas na comunicação, arrogância, pressa, cansaço, junto a uma ameaça terrorista bem distante dali, causaria o maior acidente aéreo até os dias atuais. As Ilhas Canárias, um arquipélago próximo à costa africana, na altura do Marrocos, composto de sete ilhas vulcânicas pertencentes à Espanha, foi o cenário onde há exatos 45 anos atrás, aconteceu a tragédia que ficou conhecida como o Desastre de Tenerife. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo e no caminho eu te explico. Vem comigo e no caminho eu te explico. No dia 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, tornava-se palco do acidente aéreo com o maior número de vítimas fatais da história, 583 entre passageiros e tripulantes. O episódio foi o resultado da colisão entre dois Boeing 747, um da companhia holandesa KLM e o outro da norte-americana Panam. De neblina em excesso, há falhas de comunicação. O desfecho trágico se deu após uma sucessão de erros e imprevistos. Após um atentado à bomba, atingindo o destino inicial das aeronaves, nas Palmas, em Gran Canária, os dois jumbos tiveram seus voos redirecionados para a vizinha Ilha Tenerife, cujo aeroporto era bem menor. Contava com apenas uma pista e uma faixa lateral para aterrissar. Não bastasse a mudança inesperada, o local que também recebeu outros três aviões na tarde do acidente, ainda era mais propenso a nevoeiros no mar. Quando as aeronaves foram liberadas para voltar a Las Palmas, o jumbo holandês da KLM, estacionado à frente do norte-americano Panam, avisou a torre de controle que sairia primeiro. A pressa, segundo transcrições das gravações do veículo, parecia ter justificativa. Se não chegasse até as 19 horas ao aeroporto de origem, sua tripulação teria de trabalhar além do limite legal, o que poderia render um processo ao comandante holandês, o experiente Van Zanten. Ok, respondeu o operador à mensagem do holandês. Aguarde nossa próxima chamada. Mas ao captar os primeiros instantes deste diálogo, o piloto da nave norte-americana gritou simultaneamente a torre. Ainda estamos no solo. Como os dois jumbos recebiam instruções pela mesma frequência de rádio, uma vez que estavam a apenas dois quilômetros um do outro, a mensagem da Panam gerou interferência na resposta da torre a KLM. Eis o infortúnio. O piloto holandês só ouviu até o ok, segundo investigações do acidente. Os funcionários da torre de controle espanhola também usaram uma terminologia em inglês fora do padrão. Por isso, não havia ficado claro ao comandante da Panam por onde o boi holandês deveria sair. Resultado da falha de comunicação, quando Van Zanten começou a acelerar, a nave norte-americana ainda estava na pista. Sabíamos que o avião vinha ao nosso encontro por causa das luzes de aterrissagem que estavam brilhando. Mas a princípio não ficamos assustados, porque achávamos que eles sabiam que estávamos ali. Contou a BBC, em março de 2016, Robert Bragg, co-piloto sobrevivente da nave norte-americana. Mas devido à espessa camada de neblina no local, o comandante holandês só avistou a aeronave dos Estados Unidos quando estava a 100 metros de distância. Tentou levantar o nariz do avião e passar em voo rasante sobre o Boeing norte-americano. Não teve sucesso. O veículo holandês espatifou-se logo em seguida, matando todas as 235 pessoas a bordo. Na cabine do Boeing da Panam, o piloto tentou ligar as turbinas e acelerar o avião em direção a Gramado, numa tentativa de sair da pista. Mas o choque entre o trem de pouso e as turbinas do KLM contra o teto do avião dos Estados Unidos também elevaria a explosão do veículo em poucos minutos. Antes, porém, 61 dos 300 ocupantes conseguiram pular da nave e escapar a tragédia por meio das fendas que se abriram em parte da fuselagem após o impacto da colisão entre os Boings. Ao falecido piloto da KLM, que antes de acelerar não checou se já poderia ter decolado, foi atribuída a culpa pela tragédia. Segundo transcrição do que ocorreu na cabine da aeronave holandesa, ainda quando o Van Zanten deu início ao processo de decolagem, o comandante foi interrompido pelo copiloto, que o lembrou que a tripulação não tinha autorização para realizá-lo. O lembrete, contudo, foi ignorado. Atitude incomum nos anos 1970. Interromper o piloto era tido como um traje ao seu posto. O avião da Panam já desocupou a pista? Questionou também um engenheiro de voo da KLM. Assertivo, o comandante holandês teria respondido sim. Mas a tragédia não caiu só sobre a reputação do piloto holandês. No dia 6 de novembro de 1978, depois de passar por uma reforma desencadeada pelo acidente, o aeroporto de Los Rodeos tornou-se Tenerife Sul. Dessa vez, a estrutura foi construída ao nível do mar, o que evita a ocorrência de neblina. Tardia, a mudança tendia o objetivo de ao menos evitar acidentes como o de 1977 em aterrissais futuras. Em 27 de março daquele ano, o mundo assistia ao maior desastre aéreo do planeta. O acidente tinha resultado numa série de erros fatais. E aí se lembra E aí Legenda Adriana Zanotto